Música Pessoal, vamos dar continuidade aí ao capítulo 6 que a ABE iniciou na semana passada, que ele trata da metodologia, o que fazer na prática para gerar conveniência para os nossos clientes. E aí o Arthur Igreja fala que a diversidade que precisa ter nas empresas não tem nada a ver com gênero, com raça. Ah, tem que ter X% de homens e X% de mulher para ser melhor. Embora eu acho que quanto mais mulher, melhor, porque de fato com humildade nós temos que admitir que elas são muito mais capazes que nós. Vamos fazer o sindicato dos homens, né Cláudio? Daqui a um tempo. Não tem nada a ver com isso. Ele falou que o importante é ter um caldeirão de ideias criativas. Um caldeirão de ideias criativas. E eu percebo que não só nas empresas, mas também na vida, na casa da gente isso acontece. Por exemplo, agora no dia das crianças a gente teve que decidir o presente do Vini. E daí sabe como é que é pobre, né? A gente se junta tudo ali, o pai, a mãe, a avó, a madrinha, que é a tia também, para todo mundo ajudar e comprar um presente bom. E aí como a Cissa não está aqui na cidade, com o meu filho, a gente começou a discutir isso por WhatsApp. E o veículo de comunicação que eu tenho com o meu filho também é o WhatsApp da Cissa. Aí ele viu aquele brain story ali no celular da Cissa, né? Todo mundo dando palpite nos presentes. E ele resolveu dar a contribuição dele também, que foi para o Weber colocar o áudio. Ele mandou um áudio dando a contribuição dele para quais seriam os presentes que ele quer ganhar. Oi pai, dá para deixar o drone para o Natal no Playstation, ou o drone no dia das crianças e o patins. O drone do patins para o dia das crianças, ou o drone do videogame para o Natal, beleza? Ouve duas vezes que você não entendeu essa mensagem. Daí, obviamente, que eu tive que dar um choque de realidade nele, né? Mostrar para ele que o pai dele não é rico, né? Daí ele amadureceu um pouquinho mais de ideia, fez mais umas pesquisas. E algumas horas depois ele mandou esse segundo áudio daí. É daí sim, ficou um pouquinho ruim o áudio, mas ele propôs comprar um Xbox, só que é um Xbox, que é tipo um celular, assim, que você não precisa usar na TV, né? Então, além de ficar mais barato, não vai atrapalhar a nossa programação na TV. Então, quer dizer, é importante já de casa a gente ir cultivando essa possibilidade da pessoa opinar, de dar ideias, de... E claro, com o jeito a gente vai corrigindo ele, né? Não falar assim, ó filho, você está achando que eu ganhei na loteria? Você está achando que, né? Falar com o jeito para ele se sentir encorajado a dar as ideias. E é isso que a Formade faz com a gente, né? Encoraja a gente a dar ideias. O Cláudio sempre afoito aí, provocando a gente. Os franqueados que estão fazendo treinamento, até depois eu queria que a Letty e o Cleiton, de Santo André, pudesse dar umas palavrinhas. Eu sou o Cleiton, ela é a Letty, nós somos de Santo André SP, né? Nós temos o objetivo agora de ser junto à Formade, né? A gente está adorando conhecer vocês. Estou, assim, maravilhado com a educação de todo mundo, a recepção foi excelente. E o nosso objetivo em Santo André agora é sermos a principal opção de portas, né? Não só em Santo André, é no ABC todo. E conto com vocês, assim, estou adorando tudo. E é isso aí, né, Letty? Fala com vocês. Eu sou cearense, casada com os japoneses, vim com os meus 18 a São Paulo e já estou com 58 e logo. Toda essa vida toda, a gente sempre leva os tombos, né? Mas cada vez, cada tombo que eu levei, eu nem olhei pra trás, simplesmente limpei meus joelhos, minhas mãos, olhei pra frente e vou tentar novamente. Já fiz quase tudo na minha vida. Nesses últimos três anos foi muito difícil, pra minha família e pra todos. Então, eu estou muito feliz de estar nesta família formade. Então, isso me deu um golpe, me fez com que eu ficasse com mais empenho, com mais ansiedade, e querer começar mesmo, né? E montar, assim, agora eu vou. Não entendo nada, sou leiro. Então, nós temos que tentar. E eu vou tentar. Não nascemos sabendo tudo, mas com certeza de uma próxima eu já vou estar bem experta em tudo e interagindo no assunto. É só isso. E muito obrigada a todos. Foi muito bom conhecê-los. A Letty e o Clayton, eles estão estranhando com positivamente a liberdade que nós temos aqui dentro pra falar, né? O João Vicente, ontem, numa parte do treinamento, pediu desculpa por ele dar uma ideia. Não, desculpa, mas eu gostaria de falar a ideia. Daí a B já corrigiu na hora que, desculpa o quê? Não tem muita desculpa, né? Você tem que falar. Porque pra nós isso aqui é normal, mas não é normal, gente. Ter essa liberdade de falar, assim, nas empresas, de poder dar ideia, dar palpite, se meter na função do outro. Isso é algo que tem na formada, que a gente está acostumado aqui dentro e acha que é normal, mas não é. É algo super positivo que nós temos e que bom que a gente tem essa mentalidade. E aí ele citou o case da LinkedIn, que é um pouquinho distante da nossa realidade, mas que também transmite uma ideia. Ele falou que ele visitou lá a sede em São Francisco, né? Do LinkedIn, e lá é assim, é um prédio, né? E aí tem cada andar, é um formato diferente de escritório. Num andar é as salas tradicionais com os cubículos, no outro é escritório aberto que nem o nosso. No outro tem um andando de skate e outro jogando bilhar, né? E eles escolhem no qual andar eles vão querer trabalhar naquela semana ou naquele projeto. O importante disso que a LinkedIn faz e que a formada também faz é dar autonomia aos seus squids, né? Squids, a Bea já explicou semana passada, é as equipes, os times dentro da empresa. Então, assim como a LinkedIn, a formada também dá autonomia para nós. Em vários setores, até se der tempo de comentar, né? Nosso tempo está avançado, se o pessoal já fosse pensando num... Num algum projeto, que nem a Carol, né? Já acabou de ganhar autonomia aí para desenvolver as janelas. Algum outro projeto que você recebeu autonomia. Eu vejo isso no nosso RH, né? Não é à toa aí que a gente ficou entre os 14 melhores empresas que elas trabalham no Brasil, porque a gente recebe muita autonomia do RH e eu percebo agora nessa minha função na questão da contratação. Não é simplesmente passado para a direção, ah, precisa de um vendedor novo, eles vão lá e contratam e nem falam com a gente. Pelo contrário, o exemplo do João Vicente. O Leonel indicou, o Leonel que estava lá em Rio Preto, viu o perfil do João Vicente, indicou para mim. Eu conversei com o João Vicente primeiro, vi que ele tinha experiência, tinha um bom perfil, né? E aí passamos para o Javorsky e o Javorsky fez a entrevista final e contratou, né? Mas a autonomia que a gente teve para buscar, para encontrar, para sugerir, né? Então, por isso que faz a nossa empresa ser um bom lugar para se trabalhar. Também, da mesma forma, a gente tem a autonomia no treinamento, né? A Sueli, que é responsável pelos treinamentos, me deu total liberdade para mexer no cronograma de treinamentos franqueados. A Bê também deu algumas sugestões, o Daniel também participou. Então, foi bem bacana a gente poder ter essa autonomia, né? E aí, no final, ele dá uma notícia triste e feliz ao mesmo tempo. Feliz por quê? Porque nós, brasileiros, somos o que tem mais capacidade de consumir inovação. Tipo, ah, surgiu o Uber, uau, história, o sucesso do Brasil, Spotify. Por quê? Porque a gente consome inovação. Mas a notícia triste é que a gente não produz inovação. Nós estamos em 66º país inovador no mundo. Então, a gente é muito atrasado, né? A gente não tem essa sede de inovar como a gente tem a sede de consumir a inovação. E aí, eu penso que isso vem de berço, né? A gente tem que começar a cultivar isso já na educação dos filhos, né? Eu lembro a minha mãe, de família humilde, ela comenta que ela, o brinquedo dela, quando ela era criança, era uma espiga de milho, né? A menina, a criança, pegava uma espiga de milho e transformava numa boneca, né? Com o Vinícius, eu tenho procurado exercitar isso, porque a tecnologia, né? Os apelos que tem, é muito forte, né? Para você conseguir convencer uma criança. Aí, eu lembro que eu fui escoteiro, eu tenho uns manuais lá, e tem uns manuais, eles contam uma história, e daí eles, no final da história, você é chamado a produzir alguma coisa relacionada à história. E tem uma história lá que fala do submarino. E o submarino tem um periscópio. Periscópio, vocês sabem, né? Aquele tubão lá, que o cara, daqui de baixo, ele enxerga o que está acontecendo lá em cima. E eles ensinam nesse livrinho a fazer um periscópio com cartolina e espelho, né? Que você faz os joguinhos de espelho. Aí, eu procurei fazer isso com o Vinícius, para incentivar ele a inovar, né? Por exemplo, as pistas do Hot Wheels, né? Quem é pai de criança, sabe, né? Que é umas pistinhas assim, a gente transformou elas em espada. A gente brinca de espada com aquelas pistas de Hot Wheels. Então, é ensinando já, desde pequeno, a capacidade que nós, seres humanos, temos de inovar, né? E aproveitar aqui dentro da empresa essa liberdade que nós temos para também nos tornarmos inovadores, às vezes, até dentro de uma inovação, dentro de algo que já existe, né? Procurar criar algo para aperfeiçoar ainda mais os nossos produtos ou a nossa forma de atender e trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.